Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e se você tem aí um celular um pouco mais fraco ou com pouca memória e tá a fim de curtir um jogo bem bacana e super leve e ainda mais sem precisar de internet, se sim, você está no vídeo certo. E aqui nesse vídeo de hoje vamos conferir muitos jogos novos, offline e leves, isso aí. E isso já merece aquele like bonito aqui nesse vídeo, não é verdade? Então já garante aí. Se inscreve e ativa o sininho aí para mais vídeos que vai ter muito vídeo bom aqui pra você. Então galera, vamos logo lá conferir esses jogos. Abrindo aqui a lista temos aqui o Millicola, esse é um mega jogo de ação e tiro com uma pegada e roguelike. No jogo você cairá em um mapa bem enorme. Nesse lugar você começa bem simples mesmo e você vai fazendo uns desafios aqui e umas missões além. E você vai subindo de nível e desbloqueia muitas coisas. E conforme você vai avançando as coisas vão ficando bem complicadas. Vão aparecendo novos inimigos como chefes e mini-chefes e muito mais. E você terá que montar estratégias aí para você vencer. E mano, esse é um jogo bem divertido mesmo aí pra vocês estarem curtindo muito. Continuando aqui a lista, temos aqui o Purdy Sniper. Esse praticamente é um simulador de snipe, mas ele não se resume a só atirar nos alvos. No jogo terá um modo campanha exclusivo, onde você joga em diversos lugares do mundo. Fazendo muitas missões como parar um veículo, destruir mísseis, helicópteros e muito mais. O jogo também tem uns modos que vão testar a sua mira e precisão. E nesses modos você poderá jogar online contra os seus amigos. E esse é um jogo bem bacana mesmo aí pra você estar jogando e se divertindo. Então jogue lá aí. O próximo jogo aqui é o Last Dungeon. Esse é um jogo bem parecido com o que mostrei aqui antes, só que esse é bem numa pegada em pixel. E com umas diferenças. Você poderá jogar com diferentes personagens com poderes únicos. E o local que você deve sobreviver é em masmorras geradas aleatoriamente. E você vai batalhar contra inúmeros inimigos que aparecem aí de todos os lados. E ali pelo mapa você poderá coletar itens e muito mais. E esse é mais uma vez um roguelike muito bom mesmo aí pra você estar jogando se você curte jogos em pixel. E aqui na quarta posição ficou aqui com ele o Combat Magic. Esse é um jogo de mundo aberto com uma pegada aí bem medieval. Você logo de início poderá escolher entre um mago, guerreiro e arqueiro. Cada um tem suas habilidades bem diferentes pra você estar explorando. E esse jogo é tipo um MMORPG. Você sobe de nível e poderá melhorar o seu personagem e o equipamento dele também. Pelo mapa você faz muitas missões como conquistar territórios, derrotar chefes e muito mais. No modo online você faz as mesmas coisas com seus amigos. Se você curtiu, joga esse daí. E aqui em quinto lugar temos aqui o jogo Net Looter. Esse é um jogo bem bacana de FPS e bem leve também. Nesse jogo você controla um personagem que vai estar passando em diversos níveis. E você deverá se esforçar um pouco para poder passar dos inimigos que vão aparecendo. Conforme você avança, você desbloqueia muitas armas para usar. E os inimigos vão ficando bem difíceis e bem desafiadores. E vão aparecendo em maiores quantidades. E eu garanto a você que você vai gostar desse jogo. Então jogue ele aí se você curtiu e depois me diz o que achou. Próximo jogo aqui é o Adventure Reborn. Esse é um mega jogo em 2D de plataforma com uma história ótima. No jogo você estará em um mundo pós-apocalíptico, governado por um culto de um corvo. E o seu objetivo é salvar os seus pais. Mas para isso você vai ter que passar por inúmeros lugares, interagir com muitos personagens, fazer muitos quebra-cabeças e fugir de inimigos e desvendar e descobrir muitas coisas desse corvo. No jogo você joga 12 capítulos de 21 que você paga uma pequena quantia para jogar tudo. Esse é um jogo muito bom mesmo, que vale muito a pena. Então jogue aí se você curtiu. Continuando a lista, temos aqui o Jelly Drift. Esse é um jogo bem divertido de corridas de drift que saiu aí do PC para o mobile. E nesse jogo você terá a oportunidade de jogar em corridas e cheias de obstáculos para você passar. E por essas pistas você pode controlar vários carros diferentes e fazer os mais variados drifts e ganhar corridas contra os oponentes que você joga. Esse é um jogo bem bacana mesmo para você estar jogando e curtindo aí à vontade. Aqui em oitavo ficou aqui com o Ultimate Battle Strikes. Esse é um jogo muito bom mesmo e inclusive é bem idêntico ao Battle Ups. Então esse é um FPS de ação extrema onde você controla um cara que vai brigar contra vários exércitos de soldados que invadiram a cidade. E você vai jogar diversas fases bem diferentes, onde terá sempre um objetivo específico para você estar fazendo. O jogo apresenta várias armas diferentes e muitas outras coisas. E é um jogo super leve. Vai estar rodando aí na maioria dos celulares com até 1 GB de RAM. Então joga aí se você curtiu. E aqui em nono ficou aqui com Silent Town. Para quem é mais das antigas já percebeu de cara a semelhança descarada ao Silent Hill. Esse é um jogo de um fã. O cara que fez ele pegou o mapa do Silent Hill 1 e fez esse jogo. É a mesma história, só que você controla outro personagem nesse jogo. E para quem não conhece, nesse jogo você vai explorar a cidade, fazer uns quebra-cabeças, lutar e fugir de vários monstros. E esse jogo ainda está em desenvolvimento. E essa é uma demo aí para você estar jogando que está bem legal. Então joga aí se você curtiu. E aqui em décimo lugar ficou aqui com Asphalt Nitro 2. Essa é uma sequência do primeiro jogo que praticamente foi quase esquecida. No jogo você controla muitos carros super velozes em diversas pistas do mundo todo. Esse jogo ele tem uma pegada bem parecida aí com Asphalt 8. Só que esse é bem mais leve. No jogo você jogará diversos desafios contra muitos inimigos. Conforme você avança é possível melhorar o seu veículo e muito mais. O jogo foi removido da Play Store, mas deixei um link alternativo para vocês estarem jogando. Em penúltimo lugar temos aqui o Dirty Revolver. Esse jogo de início era para ser um jogo bem no estilo do Red Dead Revolver. Mas acabou sem um jogo totalmente único e diferente. No jogo você controla um cowboy e você fará muitas missões em mais de 4 cidades diferentes. Mas não para por aí. São missões tanto a pé quanto a cavalo. Em diferentes condições de clima. E uma grande variedade de ambientes como neves, florestas e mais. Terá muitas missões diferentes e muitas armas mesmo é para você estar testando. Também é possível personalizar o seu personagem e muito mais. Então se você curtiu, esse é um ótimo jogo aí para você. E aqui em último coloquei aqui o Orro Monster Hunter. Nesse jogo você estará numa floresta imensa na Indonésia. E você será, digamos, um caçador de monstros. E você terá dois modos de jogo diferentes para você estar jogando. Como o detetive que busca pistas de onde está o monstro. E o modo caçador que você caça o monstro e derrota ele. Independente de um e de outro, você terá que sobreviver. E esse é um jogo bem bacana mesmo aí para vocês estarem jogando que recomendo. E essa foi a nossa lista de hoje. E aí, qual jogo você mais curtiu aqui? Deixa aquele comentário aqui dizendo o que achou do vídeo também. E antes de sair aí do vídeo, deixa aquele like aqui para ajudar aqui o nosso canal. Que vai ajudar demais. E se inscreva e ativa o sino. Tem muita gente esquecendo de ativar o sino para conferir mais vídeos aqui. Então é isso aí galera. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.